Esse daí foi o agachamento, se você passar pro lado deve ter o supino e o terra. Vou ver o agachamento também, deixa aí. Tava com o quadril quebrado, cara. Caralho. 170. Caralho, meu. O agachamento eu acho que ele é o mais... que mais dá medo, né? Cara, ele me desafia muito, eu te falava, viu? O agachamento é o meu pior movimento, é o que mais me desafia. É porque assim, o supino, meio que tu pode jogar a barra no suporte. E você tem segurança. O terra tô larga, o agachamento se fudeu, já se fudeu no agachamento? Cara, já, tem um vídeo aqui no meu celular, depois eu te mostro, deu caindo pra frente, assim, dando umas mergulhas. Cara, bizarro, já me ferrei muito já com o agachamento. E quebrei o quadril, né? Também. E aí tu tava quebrado, né? Tava, tava, tava fraturado, cara. Vê o próximo aí. Vê, passa pro lado aí, tem o supino. Supino e o terra, eu acho. Aí, ó. 127,5 de supino. Olha a ponte aí, eu já tava bem desenvolvido a minha ponte nessa época. Mas ainda você vê que não é nada... A do cara fica bem mais curtinha, né? É, então, eu ainda tenho bastante amplitude aí. Agora é esse. Aí pode passar aí, passa aí pro terra. O terra é incrível. Mas esse o sumô? Sumô, isso. Na competição você pode usar qualquer um, né? Ah, tá, entendi. Deu. Aí foi quando eu fiz os 2, 3, 7,5. Incrível. Vamos ver. Quais são as regras aí no terra? Aí, ó. Lembra que eu falei, ó. A barra não pode retroceder, não pode apoiá-la na coxa. Uhum. É a hora que finaliza o movimento, o ombro pra trás e o joelho estendido. Joelho e quadril, né? O mínimo movimento pra baixo já desqualifica o cara? Já desqualifica, exatamente. Cara, tem um movimento bem legal do Davi Coimbra em... Nesse mundial que eu fui em 2018. O cara com 93 quilos, velho. Ele foi tentar levantar 352,5. Coloca aí. Acho que, cara, esse daí é... Tá no YouTube? É fantástico. Coloca Davi Coimbra 2018. Vamos ver se tem. Deadlift, alguma coisa assim. Vai achar o jornalista do sul lá que é Davi Coimbra. É Davi Coimbra. Aí, ó. Pra baixo tem um pouquinho. IPF, powerlifting. Ele é demitido quando o cara... Cara, pra você ver o que... É essa competição mesmo. Põe no último terra. Só pra você ver o que invalidou o terra dele, cara. Pra você ver como é uma coisa sutil. E esse terra, se fosse válido... Smartfit. Bizarro, né? Tá em todo lugar, né, cara? Se ele fizesse, ia ser a primeira medalha de ouro masculina no powerlifting na história. Daí foi a segunda pedida. Ainda tem mais uma. Ó, nessa daí ele tava com... 322,5 na barra. Caralho. 322, até 93. Aí, ó. Era o pessoal que tava lá, vendo. 352,5, pesando 93. Olha isso. Olha isso, cara. Foi aquela travada ali? Isso aí invalidou o movimento. Ó, já tava todo mundo comemorando, porque foi muito sutil. Mas ela baixou ou ela só parou? Cara, até hoje a gente não entende o que aconteceu. Não, põe de novo. Eu quero reavaliar. Cara, esse movimento foi... Olha isso. Ah, desceu bem pouquinho. Você viu aquela... Nossa. Então, mas você vê que ela balança nas pontas. Cara, é muito difícil esse movimento. Os árbitros que viram isso daí na hora, cara, é... Olha. Cara, não dá uma pancadaria com os árbitros isso daí? Cara, os caras foram lá reclamar depois, né? Que eu não tava na hora, mas... É muito difícil, cara, isso daí. Tu já se fodeu por causa de alguma coisinha assim mínima? De perder o título, ou a vaga, alguma coisa? Não, de me ferrar, não. Cara, eu já fui desclassificado no Terra, porque no Brasileiro de 2019. Eu tava com a hip-condilite no cotovelo e eu não conseguia segurar a barra direito. Faça a pegada da Hulk, eu não tava conseguindo segurar a barra, velho. Tava me escapando. E eu não consegui em nenhuma. E como assim, eu fiz a primeira e acabei perdendo. E depois eu tinha que subir a carga. Eu acho que era pra conseguir alguma medalha, alguma coisa assim. Eu fui subindo a carga mesmo assim, mesmo que eu tinha perdido, sabe? Mas não tava conseguindo segurar a barra e acabei sendo desclassificado no dia. E depois eu fui subindo a barra e acabei perdendo.